Hoje é um dia muito especial na história desse programa, o ensaio e da TV Cultura. Nós vamos apresentar para vocês um programa com os Racionais MCs. E, para contar a história desse programa, dessa gravação, trouxe um amigo aqui que está a par de tudo, que é o Marcelo Tars. Fernando Faro, você imagina a alegria, a honra que é para mim estar aqui dentro do tubo deste programa ensaio, um programa tão delicado, tão criativo da TV brasileira. Ainda mais hoje, no dia do Racionais, o Racionais MCs, além de serem, na minha opinião, o grupo mais importante de composição hoje, de poesia na música brasileira, é um grupo cheio de histórias misteriosas. Uma coisa meio parecida com o Tim Maia, João Gilberto. Você nunca sabe onde eles estão, se eles vão aparecer. E eles têm essa fama de aversão à mídia e tudo, mas tem uma coisa muito especial que aconteceu aqui na Cultura. No meu primeiro ano na TV Cultura, o Mano Brown apareceu um dia lá no vitrine. E eu nunca vejo o Mano Brown falar. Ele foi lá para dizer que o único lugar que ele se sentiria à vontade para falar era aqui na TV Cultura. Passam-se alguns anos, a gente fica ali tentando conversar com o Mano Brown para ele aparecer no vitrine. O Mano Brown e o pessoal do Racionais MCs. O KLJ apareceu um dia, o Kleber, né? No nosso programa. E agora, em 2002, a gente fez uma marcação cerrada por conta desse disco duplo deles, maravilhoso. Nada como um dia após outro dia. Essa coisa maravilhosa que é o último disco do Racionais. E eles enrolaram, falaram que vinham, enrolaram a gente, enrolaram, enrolaram, enrolaram. Na hora que estava para decidir a história, eles mandaram o seguinte recado para mim, que eles queriam vir à TV Cultura, mas não no vitrine, que eles queriam vir no ensaio. Eu, obviamente, no primeiro minuto ali, fiquei bastante chateado, mas logo depois eu falei, esses caras têm toda a razão. O lugar deles aqui na TV Cultura é no ensaio. E é isso que vocês que estão aí do outro lado, muito sortudos, vão ter essa experiência agora, de ver aqui no ensaio do Fernando Faro, Racionais MCs. Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana, a vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama, da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covadias, periferias, vielas, cutiços. Meu nome é Pedro Paulo Soares Pereira, nasci em 22 de abril de 70, no Hospital da Liberdade, São Paulo, capital. No começo, o Brau veio do fato de eu fazer a samba no fundo do ônibus. Tinha um ônibus que saía da Praça da Bandeira no horário das seis e meia. E sim, 86. Época de função e tal, e a gente levava os instrumentos, eu tocava repique de mão. E sempre no intervalo do samba, eu tirava umas batidas de funk, de rap. Improvisava o rap. Aí os caras, é James Brown. Qualquer nome americano para os caras era James Brown. Então, virou Paulinho Brown. Quando eu comecei a cantar, eu gostei do Brau. Lógico, eu gostei, né? Brau, James Brown. E aí, era Paulinho Brown. Eu tirei o Paulinho, ficou Brau. No meio da caminhada, um dia me chamaram de Mano Brown. Eu gostei de novo, ficou Mano Brown. Até hoje. Bom, o nosso interesse começou... A gente foi criado... Desde moleque, eu vi que os mais velhos tinham equipe de baile, entendeu? Equipe de som, né? E eles faziam baile no quintal, no fundo do quintal, na casa dos amigos. E a gente jogava bola na rua, eu vi no funk, eu vi no soul, né? A cultura nossa foi essa. E samba também. Samba? Ah. Acho que Benito de Paula. Eu lembro, eu lembro de AGP. E tinha época também dos terreiros, né? A gente morava em terreiro também. E aí já veio, acho que Luiz Zairão, veio Roberto Ribeiro. E depois veio o fundo de quintal, né? Que foi a febre mesmo do samba. Fundo de quintal. E a gente veio dessa época. E o funk, né? Que era a diversão do pobre, era o baile. Baile black, né? E a gente veio, foi criado nessa onda do baile black aí. E... Chicxou, Zimbábue, Transa Negra, entendeu? Aí o que acontece? A referência que a gente tem de música, da infância, é música americana, né? Daí veio... A nossa geração pegou o nascimento do rap, entendeu? Não, no Brasil, né? Começo do rap no Brasil. Kurtz Blow. Kurtz Blow. Depois veio... Gramaster Flash. Né? Depois veio... Run DMC. Foi quando a gente começou a querer cantar mesmo. Porque até aí a gente só ouvia... E na época nem se falava rap, né? A gente falava... Era o funk falado, se chamava. Então... A vida aonde? Na quebrada, né? Eu acho que... É o que a gente fala. Na Zona Sul, é muita gente, entendeu? É muita gente, tem de tudo. Capão Redondo. Não, o número de habitantes do Capão Redondo, eu confesso que eu não tenho informação. Mas é muita gente, hein, mano? É gente demais. Eu acho que muita gente, pouco espaço... É... Dá problema, mano. Rádio? Tem uma rádio que estava em construção, mas já desistimos de construir a rádio, porque a polícia está dando muito em cima, entendeu? Várias rádios comunitárias da região já foram presas, os donos, e a polícia até agride. A polícia, quando chega, não quer saber, dá murro na cara. Eles falam aí, agora manda o seu advogado retirar esse murro que eu te dei aí. Quer dizer, a gente não tem... Né, meu? Quem apanha na cara é pandeiro. Então, o bairro já tem muito problema, entendeu? A gente colocando uma rádio dentro da favela, dentro da rádio, vai trair mais problema para dentro da favela. Vai acabar atrapalhando. Então, nós estamos com outros planos, lá para dentro, lá, mas também na bolinha de meia, segredo, porque não é fácil. E pode crer, a verdade se omite, pois quem garante o meu dia seguinte? Justiceiros são chamados por eles mesmos, matam o milho e dão, tiros a esmo. E a polícia não demonstra se quer vontade de resolver ou apurar a verdade. Pois simplesmente é conveniente, e por que ajudariam se nos julgam delinquentes? E as socorrências procedem sem problema nenhum. Continua-se o pânico na Zona Sul 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 Eu não sei se eles estão ou não... Bom, o nome é o seguinte, meu. Eu... A gente tinha inspiração em grupos americanos, certo? Porque, querendo ou não, o rap é inspirado... Pelo menos a nossa geração é inspirado nos norte-americanos, entendeu? A gente precisava de um nome que combinasse com a gente e não fosse cópia. Um dia eu lembrei do Tim Maia, né? Do disco do Tim Maia. Racional. Uma caminhada ainda trabalhando, trabalhava eu e o Kleber, o DJ, o KLJ, e a gente estava pensando no nome. E eu estava no ônibus, acordei com esse nome na cabeça, aí eu cheguei e falei pra ele Ô, mano, o que você acha de racionais? Ele disse, não racionais, mas esse nome aí... Falei, não, pensa bem, pensa bem. No outro dia ele voltou, não, pensando bem, esse nome aí é muito louco mesmo. Aí ficou... Na verdade, hoje, se eu fosse colocar o nome, não seria nem racionais, seria emocionais. Porque de racional nós não temos nada, mano. Pra ser um cara racional tem que ser mau. Não, vê bem. Antes de mim, o KLJ e o Ed Rock tinham um grupo, né? E... Era uma dupla, né? E o Ice Blue, que é o Blue, praticamente somos primo, né? Criado junto desde criança. A gente estava começando a querer cantar. Ele já tinha um grupo formado, já quase profissional. Não era profissional porque não tinha gravado. Mas era um grupo já bem mais avançado. Era uma dupla mais experiente, tinha mais conhecimento da cultura mesmo. Eu e o Blue, a gente era admirador de longe. Tanto que quando a gente, a primeira vez que a gente se viu, nós vimos o Ed Rock e o KLJ, ele estava fazendo show. Quer dizer, show. Show é uma palavra até ruim de usar, né? Uma apresentação. Uma apresentação. E a gente estava na plateia assistindo. Eu achei eles muito avançados pra época. Eles, praticamente, eles... O que eles estavam fazendo no palco, pra nós, era um sonho que a gente tinha de fazer um dia. Eles estavam executando. E pra gente achar eles parecidos com nós, eu falei, porra, mano. Pode ser, é, mas os caras fazendo aí, ó. Aí fomos conhecer eles. Mas eles já tinham uma dupla, já. Entendeu? A partir daí veio o contato. E a gente ainda viu outra apresentação deles, pá. Um dia, nós... A gente se reuniu no metrô São Bento. E estava sendo de um doidão que chamava Milton Salles. Chama, né? Graças a Deus, está vivão aí com nós. Ele estava chamando os grupos que ele conhecia pra fazer uma fita demo. E, nesse dia, um dos caras que estavam indo nessa gravação faltou. Que era um dos bons. Era cantor bom da época também, da São Bento. E eu e o Blue, a gente era aqueles caras que chegava pra ouvir, né? O pessoal cantando na São Bento. Então, a gente era um dos recém-chegados na São Bento. E a gente sempre improvisava. Tinha um latão de lixo colado na parede. E a gente tirava a batida do rap ali. Porque a gente já veio do samba, né, meu? A gente viu o latão parado pra ir agora. Batendo no latão. E o latão dava o maior sonzão, né? Dava o maior eco. Porque ele tinha um gravão, o latão. E a gente improvisava. A gente não improvisava, não. A gente levava o rap, que a gente já tava começando a escrever, em cima da batida. E isso a gente pegou uma certa fama no meio daquela rapaziadinha da São Bento ali. Dos humildão. E também em todo lugar tem a facção dos humildão. Tem os mais famosos, tem os outros mais famosos e tem os humildão. Mas eram os humildão dos humildão. Acabou de chegar, entendeu? A gente era função. Não era dançarino de break, não era nada. Aí falaram pro... Faltou esse cara na gravação, falaram pra ele. Ele chegou, ô, tem algum cara que canta bem aí? Quem é? Ah, mas tem uns maluquinhos aí que vêm do Capão aí que vivem cantando aí, meu. Mas é bom, é. Acho que é bom. Os caras gostam aí. Quem é os caras? É ele aí, ó. Aí tava eu e um parceiro meu. Chamadinho. Então vem. Aí ele nem perguntou quem é vocês. Vem, 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 vem. Entrou pra dentro do carro. Levou a gente. Chegou lá quem tava lá. KLJV de rock. Coincidência, né? Gravando. Será? Coincidência. É do... O recente, né? Uhum. Não, pode-se não. Não dá alguma problema. Não, podeподá. É do... Só. Obrigado. O que é e o que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, equilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes inundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti, serei o fraco quando outras delas vi, se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento, o que adianta ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não, ele é suave, mas é frio e implacável, corrou a letra triste do poeta, correu no rosto pardo do profeta, verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é seu B.O. pra eternidade, diz que o homem não chora, tá bom, falou, não vai pra culpa, irmão, aí, Jesus chorou, porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chamando, eita mundo bom de acabar, o que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu, epa, pera lá, muita calma ladrão, cadê o espírito imortal do caprão, lava o rosto nas águas sagradas da pia, nada como o dia após o outro dia, quem, quem é, sou eu, seu lado direito, tá balado porque veio, nego, é desse jeito, tudo num mau sonho, quase a noite inteira, acordo tenso, tonto e com molheira na mente, sensação de magro e rancor, uma fita me abalou na noite anterior, alô, aí, dorme, doideu, mil fita acontecendo, e sei aí, que oração, pai, meio de vinte, ó, a fita é o seguinte, ó, né esquerando normal, fita de mil grão, ontem eu tava ali de cb no pião, com truta firmezão, cê tem que conhecer, se pã, cê liga a ele, vai saber, de repente, ele fazia até o rap no passado recente, vai vendo a fita, cê não acredita, quanto tem que ser, é, jão, presta atenção, vai vendo, parei pra fumar um de remédio, com os moleque lá, que pata, fica nos prédios, um que chegou, depois pediu, paga, os dois logo, um patrício, ó, novão e os caras, fumaça vai, fumaça vem, rechapou o coco, cê abriu que nem uma flor, ficou louco, tava eu, mais dois, bruto e uma mina, num tempo a prata, show, filmado, vindo, guina, o bico se atacou, ó, falou uma pá do C, tipo o quê? Porque esse brau aí é cheio de querer ser, deixa ele moscavo e cantar na quebrada, vão ver se é isso tudo quando vê as quadrada, periferia, nada, só pensa nele mesmo, montado no dinheiro e cês aí no veneno, cara dele truta, cada um no seu corre, tudo pelas verdes, os matos dos morre, eu mesmo, seu catá, boa numa hora dessa, vou me destacar pro outro lado depressa, vou comprar uma house de boy, depois alugo, vão me chamar de senhor, não por fugo, mas pra ele só a zona sul que é a pá, diz que ele tira nóis, nossa cara é cobrar, o que ele quiser, nóis quer, vem que tem, por quê? Eu não pago pau pra ninguém, eu só registrei, né? Eu não era de lá, os mano tudo só ouviu, ninguém falou um A, Quem tem boca fala o que quer pra ter nome, pra ganhar atenção das mulheres e outros homens, amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor, não entende o que eu sou, não entende o que eu faço, não entende a dor e as lágrimas do palhaço, mundo em composição, puro, destransforma o irmão meu no verme infeliz, e a minha mãe diz, Uau, acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão, os próprios pretos não tá nem aí, isso não, ó o tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui, a inveja mata um, tem muita gente ruim, Ô mãe, não fala cinco nem dor, o meu amor pela senhora já não cabe isso a todo, dinheiro é bom, quero sim, essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta, em você, seja lá quem for, pra semente eu não vim, então sem terror, o inimigo invisível, Judas encolou, perseguido, eu já nasci, demorou, apenas por trinta moeda, o irmão corrompeu, atire a primeira pedra, quem tem rastro meu, cadê meu sorriso, onde tá ré, derrubou, a humanidade é má, e a terra, e Jesus chorou, lá de nós. Vermelho e azul, hotel, pisca só no cinza escuro do céu, chuva cai lá fora e aumenta o ritmo, sozinho eu sou agora, o meu inimigo, íntimo, lembranças, mas vem, pensamentos, bom, vai, me ajude, sozinho eu penso, merda pra caralho, gente que acredito, gosto e admiro, brigava por justiça e paz, negou tiro, mal com X, grande, Lenon, Marvin Gaye, J, Guevara, Tupac, Bob Marley, e o evangélico, Matt Luther King, lembrei de um truta, meu, fala assim, nós joga pera, nós porco, irmão, joga lavagem, eles preferem assim, sem ter de usar pioiagem, Cristo que morreu por milhões, mas só andou com apenas dois, e um fraquejou, periferia, corpos vazios e sem ética, lotam os pagodes rumo a cadeira elétrica, eu sei, você sabe o que é frustração, máquina de fazer vilão, eu penso, mil fita, vou enlouquecer, e um piões diz assim quando me vê, famoso pra caralho, durão, xiii, truta, faz seu mundo não, jota, a vida é curta, só um modelo por aí, dando o boi, põe elas pra chupar e mandando, dá depois as gás madrugada só de mil e cem, se sou eu, truta, tem pra ninguém, Zé Povi é o cão, tem esses defeitos, que cê tendo ou não, cresce os olhos de qualquer jeito, cruzar cê rebenta, de repente mente vai, de pouco quarenta, só que ele tá no pente, se só de pensar em matar, já matou, prefiro ouvir o pastor, filho meu, não invejes o homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, lágrimas, mole é a medalha de um vencedor, chora agora, ri depois, aí Jesus chorou, Lágrimas O que é isso? 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 É isso aí? É mesmo. Aprendi a ser Santista na rua. Eu aprendi a ser Santista no colégio interno. O que é isso? Eu vi na televisão Um colégio antigo Até hoje tem ainda, lá no Capão Lá no Capão Redondo, de frente para o Iaê Era uma fazenda O colégio era numa rua Era de frente para a fazenda, porque o Iaê era uma fazendona Hoje é a Coab E era um Um lugar Foi uma época triste Mas acho que serviu para mim Não Era de adventista Não era adventista, mas era Era adventista Mas não era o lado O lado classe A dos adventistas Era o lado mais A sobrinha do adventista Tinha lá ensinamento assim Tinha aula de Bíblia, aula de religião Mas era sistema Cruel, não era Igreja não Não, em mim não Em mim não, que eu era malandro Eu sabia Quando o chicote estava para estralar Eu não me envolvia Mas lá os moleques eram zicos A gente tinha uma treta para resolver de madrugada A gente esperava o véio subir Quando dava oito horas O véio trancava a porta A gente só sabia que ele estava lá dentro Quando a gente ouviu o barulho do portão dele Quando a gente ouviu o barulho do portão dele lá em cima A gente acendia as luzes Aí descia os moleques para o meio do quarto Agora vai resolver Eu também já Eu tinha Eu me envolvi em algumas brigas No colégio Isso aí com sete anos, oito anos Eu acho que eles têm problema com nós Eu acho que é um pouco de Um pouco assim de não ter o que fazer Às vezes Apesar que tem muito O que fazer Não, eu não sei Eles têm muita mulher para socorrer Tem gente com fome em favela Precisando de ajuda Tem gente em fila de hospital Precisando de ajuda Gente em corredor de hospital Precisando de ajuda Se eles quiserem ajudar É ajudar bastante Né? Agora O que que acontece Eu não gosto de dar muita moral para a polícia não Entendeu? Quanto mais fala Pessoa que chama mais Entendeu? Pessoa que gosta Então O seguinte, né? Deixa desse jeito aí mesmo Eles lá Eu aqui A Viu? Teve um dia Eu acho que a polícia não está pronta para ser Afrontada de forma nenhuma Nem pelo certo Nem pelo errado Se você quiser afrontar uma polícia pelo certo Ele ainda não Ele não aceita aquilo Você tem que ter um proceder muito afiado mesmo Baseado nas leis E mesmo assim Não é 100% seguro Porque ele para ignorar a lei E partir para a agressão É um, dois É tudo com eles, né? Os caras têm tudo Eles têm a farda O Estado dá esse direito Ele trabalha para a gente Mas ele se acha no direito De agredir você Porque ele quer ser chamado de quê? De autoridade Eu não tive pai Como é que eu vou chamar um outro homem de autoridade minha? Entendeu? Minha autoridade foi uma mãe Uma mãe Então Ele estando certo ou errado Ele quer estar certo Eu não aceito Eu não aceito Eu sempre tive problema que eu não aceito Desde 12 anos de idade Eu já sabia Que a gente não era Que eles não eram por mim A gente cresce em uma periferia Dentro de uma favela Entendeu? Você sabe o quê? Que você não vê a polícia entrar na favela Para fazer nada de bem para ninguém Você vê o quê? Eles invadindo o barraco Levando as pessoas presas Até você saber o que o cara fez errado É outra fita Mas para uma criança A imagem que fica é o quê? A polícia batendo A polícia espancando Entendeu? Xingando Eles invadiam a favela E xingavam nós também Vai, neguinho Quer ver eu te levar para a favela? Fica aí Quer ver eu te levar para o Febem? Vai, neguinho Vou te levar para você Para o Febem Os caras já tinham uma visão de nós De eles E nós também Temos as nossas Sobre eles Nós temos uma visão Nossa também Entendeu? É um pouco de tudo Os caminhos já estavam meio traçados Eu me identifiquei com a música muito cedo Quando eu tinha 10, 11 anos Ovia o AM Tinha muita rádio no AM Tocava John Lennon Eu tocava Roberto Carlos Sempre ouvia a minha mãe Eu sempre vi a minha mãe ouvir Roberto Carlos E aí eu descobri que no radinho do meu pai Tinha frequências moduladas Tinha o FM Aí eu comecei a vasculhar Eu pegava o rádio dele escondido Comecei a vasculhar E as rádios da época Eram Antena 1 Jovem Pan Manchete Excélsio E era a época do funk Anos 80 81, 82 Mais ou menos E aí eu ouvi aquela música E falei Puta, que música muito louca Como os caras conseguem fazer Como os caras conseguem fazer essa música Eu me identifiquei com o som Eu falei Não, eu gostei E aí eu comecei a... Eu conheci um cara que se chamava Marcelo E ele tocava Ele comprava muito disco de funk E ele ia muito para os bailes E minha mãe não deixava eu ir Porque era muito novo Sei lá, tinha 12 anos 11, 12 anos E aí ele fazia as fitinhas para mim Naquela época era a fita cassete Ele gravava as fitas cassete Eu ficava ouvindo, ouvindo E cada dia eu conhecia mais músicos Como o Ed Rock falou A história é muito grande Enfim Me identifiquei com o funk E aí do funk veio o break Que veio o rap E aí eu também entrei no break Comecei a dançar break Eu e o Ed Rock Todo sábado A gente reunia um pessoal em casa Para treinar Mas eu gostava de ir mesmo para São Bento E aí na São Bento Que eu conheci o Brau Porque eu ia mais O Ed Rock também ia mais Não ia muito O Bruno não ia muito também Ia mais o Brau Do lado dele da zona sul E do lado da zona norte E aí eu conheci ele lá Batendo na lata também E aí a gente se identificou Com as ideias Curtia mais ou menos os mesmos sons Era rap também E aí assim né meu O primeiro show de rap que teve Foi do Kumoldi Foi no Palmeiras E eu não fui Porque eu queria ir com o cabelo cortado Meu cabelo estava meio grande E eu não tinha dinheiro para ir no cabeleireiro Eu cortei o cabelo com gilete Ficou um monte de caminho de rato Aí eu fiquei com uma vergonha de ir E ouvir o show pela rádio né meu Aí no outro dia eu meti um boné E fui lá no Clubhouse Lá em Santo André No domingo Que era tipo uma casa O ponto de encontro assim Dos caras que ouvia rap Era um baile de rap né Um baile famoso e tal São Paulo inteiro A pessoa atravessava São Paulo para ir lá E aí eu vi o DJ do Kumoldi Eu já gostava de música De fazer as festas Na hora que eu vi o DJ dele fazendo squash Com a música do Tim Maia Você mentiu Tá ligado Você mentiu Tio Tio Falei nossa que louco Falei eu sou isso daí É isso aí que eu quero ser Eu sou isso E aí você começa a aprender Eu descobri que eu tinha um dom Tinha um dom Eu tinha facilidade para fazer E aí eu comprei um toca disco Usado Madeirinha E tinha um mixer lá na época Qual era o nome mesmo? Tarcos Tarcos né E aí a gente começou a fazer Aconteceu tudo assim né O FM O funk Os baile Depois o break A São Bento O brau Aí a gente começou a trampar junto A identificação com o rap Foi muito rápida Desse jeito Desde moleque E você já cresce ouvindo assim Aí Você é preto Você tem que fazer duas vezes mais Para as pessoas verem que você é igual Então você já sai Duas vezes mais em desvantagem Porque você nem para ser um cara normal Você pode ser Aí quando você olha Você está na selva de pedra E você vê que você não deu nem o começo ainda Nem começou ainda Como é que você vai ser duas vezes melhor? Você olha no seu bolso Você tem um real só E se você está atrás da grade Você vê Eu estou muito atrasado Sempre atrasado Mas é desse jeito Nunca foi fácil Né É assim que você vive Pressão psicológica 24 por 48 Tendo que provar O que você é É necessário Sempre acreditar Que um sonho é possível Que o céu é o limite E você Truta é imbatível Que o tempo ruim Vai passar É só uma fase Que o sofrimento Alimenta mais a sua coragem Que a sua família Precisa de você Lado a lado Se ganhar Pra te apoiar Se perder Falo do amor Entre homem Filho e mulher A única verdade Universal Que mantém a fé Olha as crianças Que é o futuro E a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio E ganância Eu vejo rico Que teme perder a fortuna Enquanto humano Desempregado Viciado Se afunda Falo do enfermo Falo do são Então Falo da rua Que pra esse Louco mundão Que o caminho Da cura Pode ser a doença Que o caminho Do perdão Às vezes É a sentença Desavença Treta E falso União A ambição É como um véu Que segue os irmãos Que nem um carro Guiado na estrada Da vida Sem farol No deserto Das trevas Perdida Eu fui orgia Ébrio louco Mas hoje ando sóbrio Quarto revolve Enquanto você Me fala em ódio Eu vejo o corpo A mente A alma O espírito Ouço o repente O que diz Lá no canto lírico Falo do cérebro E do coração Vejo egoísmo E preconceito De irmão pra irmão A vida não é problema É batalha Desafio Cada obstáculo É uma lição Eu amo É isso aí Você não pode parar Esquecer o tempo Em vir te abraçar Acreditar Que sonhar Sempre é preciso É o que mantém Os irmãos vivos Várias famílias Vários barracos Uma mina grávida E o mano tá lá Trancafiado Ele sonha na direta Com a liberdade Ele sonha em um dia Voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande É assim Você espera tempo bom E o que vem É só tempo ruim No esporte No boxe Ou no futebol Alguém sonhando Com a medalha O seu lugar ao sol Porém Fazer o que Se o maluco Não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil Aqui nada mudou Desesperou Aí Senado louco Invadiu o mercado Farinhado Armado E mais um pouco Isso é reflexo Da nossa atualidade Esse é o espelho Derradeiro Da realidade Não é areia Conversa Xaveco Porque o sonho De vários Na quebrada É abrir um Ser empresário Não dá Estudar Nem pensar Tem que trampar Ou ripar Com os irmãos Sustentar Ser criminoso É bem mais prático Rápido Sádico Ou simplesmente Esquema tático Será instinto Ou consciência Viver entre o sonho E a merda Da sobrevivência Aconteça o que acontecer Você nunca pode desistir Acredite no seu sonho Nunca deixa de sonhar Conheci o paraíso E eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege E o diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário Se caram Se pisam Se traem Se matam Em baralho As cartas da inveja E da traição Copa Ouro E uma espada na mão O que é bom É pra si O que sobra é do outro Que nem o sol Que aquece Mas também apodrece Esgoto É muito louco Olhar as pessoas A atitude do mal Influencia a minoria boa Morrer à toa Que mais? Matar à toa Que mais? E presa à toa Sonhando com uma fita boa A vida boa E o futuro pega A que se firmou Falou Quem não ganhou O jogo entrega Mais uma queda Em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando Com migalhas Favores Se esquivando Entre noite De medo e horrores Qual é a fita? Treta? Cena? A gente reza Foge e continua Sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade é missão Munição pra criar Inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por Caim Enfim Quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça De alguém O certo é o certo Na guerra Ou na paz Se for um sonho Não me acorde nunca mais Boleta russa Quanto custa engatilhar Eu pago o todo Pra você Me acreditar É isso aí Você não pode parar Esperar o tempo Inviste Abraçar Acreditar Que sonhar Sempre é preciso É o que mantém Os irmãos vivos É isso aí E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar